Deu nordeste no topo do pódio da Copa Truck. O piloto Beto Monteiro foi o grande vencedor da competição no último final de semana. Uma bela vitória. Beto Monteiro iniciou a primeira disputa oficial da Copa Truck em 2020, como terminou o ano passado, no alto do pódio. Em etapa disputada no último domingo, sob rígido protocolo de conduta acordado com a Prefeitura, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde da cidade paranaense, o piloto pernambucano venceu e garantiu o título Copa Cascavel, que contemplou as disputas de sábado e domingo, que tiveram formato diferenciado e duração de 40 minutos cada. Após partir da quinta posição, Beto fez uma excelente largada. Escapou do toque entre os pilotos, Jô Augusto e Adalberto Jardim, que dividiram a primeira fila e passou boa parte da corrida disputando com Robert Val Andrade, que tinha um equipamento menos veloz que o do rival. Depois de diversas voltas aplicando uma pilotagem defensiva e agressiva, o campeão de 2018 acabou sendo ultrapassado por Beto, que a partir de então abriu dos concorrentes e não foi incomodado até a bandeirada. Robert Val, por sua vez, suportou com todas as forças a pressão de André Marques, o quarto, enquanto Wellington Cirino, que começou a corrida na liderança da Copa, se viu com problemas mecânicos. Serino teve de tirar o pé nas voltas finais para conseguir concluir a corrida, chegando em quarto lugar, logo à frente do estreante Rafael Lopes, que garantiu seu primeiro pódio chegando à frente de Débora Rodrigues, que, assim como no dia anterior, bateu na trave e chegou em sexto. Beto e Cirino terminaram a Copa com 38 pontos, mas o pernambucano levou a melhor por conta do regulamento, que aponta como critério de desempate o resultado da segunda corrida. André Marques garantiu a última vaga para a grande final de dezembro. A próxima etapa da Copa Truck será anunciada em breve e deverá ser realizada no mês de agosto, em local ainda definido.